Cara, o mais importante dos três pontos é reencontrar a vitória, principalmente com o show da massa ali, né? Na hora do seu gol, então, foi na hora que eles estavam mais... Sem dúvida, né, velho? A gente sabe, graças a Deus, né, isso é muito bom quando a gente tá acostumado a ganhar. A gente sabe a responsabilidade, a gente sabe que não é fácil, tem que matar um leão a cada jogo, né? Na verdade, a cada treino, uns 10 por jogo. E nossa equipe é uma equipe de vencedor, de guerreiro, e ficar um jogo sem vencer, começa a ter desconfiança, claro, que externamente, internamente a gente sempre mantém o foco, o foco, sabe a responsabilidade de todos, sabe o compromisso de todos, e sabe a importância de todos os jogadores, toda a comissão, toda a diretoria. Nós tivemos força. Poder votar as vitórias no Brasileiro é muito importante, diante dessa massa que merece demais. Fico muito feliz agora que vou morar com a família. Valeu, parabéns, né? É, vitória importante, mas nos dá confiança novamente, né? A massa esteve presente aí, cantando, nos empurrando. Todo mundo tá de parabéns pela entrega, pela dedicação. Agora é seguir evoluindo, e a gente tem grandes coisas aí pela frente. Já na quinta-feira, já é a Libertadores, né? Sem dúvidas. Agora, concretizar a nossa classificação, né, na quinta-feira. Um jogo muito difícil, de onde? Do Lima, do Independiente, então, é descansar, trabalhar, para que a gente possa fazer um grande jogo na quinta-feira. Valeu, parabéns.